Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, mostrando mais um pouquinho das comprinhas que fizemos para o doguinho. Aqui pessoal, está muito frio, frio mesmo. Aqui ó, é mais um cobertor, aqui é o último cobertor que eu tinha guardado das compras que fizemos, né? Porque agora com esse frio, temos que colocar o cobertorzinho lá na casinha deles. A gente coloca o papelão embaixo, que você já viu em outros vídeos, né? Este do papelão, depois coloca esse cobertor aqui, mas só como está muito frio, esse fica assim tudo cavando, cavando o cobertor e é só uma semana. É que uma semana está tudo rasgado, eles rasgam tudo esse cobertor. E aqui também pessoal, ó, tem ração, compramos mais ração para eles. E a ração tinha acabado, compramos mais um pouquinho. Aqui é um pouquinho das compras, precisamos cuidar do que, tá pessoal? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que está a casinha deles, tá? Vou mostrar para vocês, estou dormindo. E também pessoal, falar para vocês, sabe aquela cerca, né? Vou mostrar para vocês também a cerca que fizemos lá. O pretinho não tem jeito, gente. Fizemos a cerca tudo certinho, colocamos tela, colocamos madeira, mas ele rasga tudo. Dá um jeito de fazer um buraquinho lá e está sempre fugindo para a rua. Vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Esse cobertorzinho aqui, pessoal, para falar para vocês, ó, ele custa R$15,00 um cobertor desse. E só tem esse aqui, é o último cobertor dele, porque esses dias tivemos que comprar madeira, bastante madeira, colocar aqui na frente, para poder fechar, porque eles estavam rasgando as telas, então colocamos madeira. Vou mostrar para vocês agora como que está a casinha deles, entendeu? O cobertor, como é que fica depois de uma semana. E vou mostrar também como que está lá em cima e aqui na frente das madeiras que nós colocamos, tá bom? Vamos lá? Olha, pessoal, precisamos comprar madeira para colocar aqui na tela, ó. Porque os cachorros estão cavando na tela, fazendo buraco indo para a rua. Está uma bagunça tão grande na rua, voltou a virar os lixos de novo. Vocês viram, né? Lá em cima, colocamos tela de tudo, mas mesmo assim, está dando um trabalhão. Olha para isso, gente. Aqui embaixo, ó, fizeram um buraco enorme para passar para a rua. Precisamos tampar também, ó. Tudo de madeira, ó. Colocamos madeira em tudo. Essas madeiras aqui, ó. Pagamos R$60,00 nessas madeiras para colocar aqui. Agora está arrumando lá na parte de cima de novo. Porque, olha, esses bichinhos dão muito trabalho, gente. Por mais que a gente faça, mas está tudo fazendo buraco na tela. Ó, você pode ver que aqui atrás, ó, a gente emendou tudinho, ó. Aqui é o ferrugem por causa da chuva. Eles fizeram um buraco, a gente tampando, tampando. E aqui, ó. Oi, meu bebê. Aqui estão tudo na casinha, gente. Olha. Mostrar para vocês. Esse pano aqui, gente. Esse cobertor, ó. Está tudo rasgado já. Fica uma semana. E se rasga tudinho. Por causa do frio. Acho que ele fica puxando. O pano. E rasga tudo. Só tem só... O que foi, nega? Você quer se aparecer aqui, hein? O que você quer aparecer, nenê? Para mostrar que você é linda? É isso? Esse pano fica uma semana. E se rasga tudinho. Porque são cinco cachorros, né? Que ficam aqui dentro. Aí eu preciso comprar mais. Só tem só mais um. Mais tarde eu vou vir aqui arrumar a casinha deles. E colocar o outro pano. Porque esse frio tem que preparar bem os bichinhos, né? Porque fica papelão. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Coloca o papelão. Depois coloca o pano. Tudo rasgado já. Vou trocar daqui a pouco. Está tudo limpinho. Aqui a gente ia colocar da tela tudo certinho. Agora teve que colocar um monte de madeira. Um monte de madeira lá. Dá para poder cercar. Para a cerca ficar direitinho. Porque os cachorros furaram a tela todinha. Eles enfiam o dente. Mordem, mordem. Aí estraga tudo. Agora tivemos que fazer um monte de madeira velha. Olha que coisa feia, gente. Mas fazer o que, né? Se não for assim, eles passam para o mato. Ó. Pegamos um monte de pedaços de... Esse negócio coloca no teto, que eu não sei o nome. Esqueci. Olha. Ficou feio, mas é no mato aqui. Está no matão aqui. Nem dá para ver direito. Lá na frente, fizemos uma cerquinha, né? Que eu mostrei para vocês. Agora aqui, teve que colocar assim mesmo. Nega? Oi? É você, nega, bagunceira. O que é nega, bagunceira? A mãe de todos. Ela também está correndo para o mato. Ontem mesmo, ela passou para lá para o outro lado da cerca. Deu um trabalhão para voltar. Tem que fazer isso, pessoal. Ó. Está muito difícil. Está difícil demais cuidar desses bichinhos. Muito difícil. A gente fecha um lado, eles abrem o outro. Faz a... Passa a tela, eles rasgam a tela. Agora precisamos comprar madeira. Para fechar lá na frente. Vocês viram, né? Onde colocamos a madeira. Hoje eu não sei por onde. Sei que a Meg e a Diana estavam na rua. Como que elas passaram, aí eu vou achar ainda. Depois eu vou lá em cima ver por onde que elas passaram. O Pretinho estava pulando a cerca ali do vizinho. Aí ontem... Nós fizemos um jeito ali de levantar mais a cerca. Agora por onde que a Meg e a Diana passou, eu não sei não. Vamos dar uma olhada de novo para ver se acha. E é isso, pessoal, tá? Esse vídeo é para mostrar para vocês um pouquinho da vida dos doguinhos, tá? Vocês viram, né? A comidinha deles, a ração que compramos. O cobertor dele, que é o último cobertor. Vira a casinha deles que estão dormindo. Se alguém quiser ajudar, pessoal, qualquer tanto. Para poder comprar cobertorzinho para eles. Tá R$15,00 cada cobertor. Se alguém quiser colaborar, R$5,00, R$10,00. Qualquer tanto. E aí E aí E aí E aí E aí